Salve rapaziada, bogebe aqui, trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha bravíssima Hoje o dia é full aldeia, pretendo trazer 4 vídeos, então deixa um like e se inscreve que o bogey tá pelo no relo P-P-P-P-P-Pelo no relo Então, like maroto e inscricizations, fechou? Bora que bora que bora que bora que bora que bora que bora Quinta-feira tem batalha do Ana Rose Hoje inclusive estarei lá na batalha da arte, lá no VDM O bogey vai ser do caralho Do caralho, mano Então, bora família Já meti o louco aqui, falei uma pá de grosa O vídeo é Barreto vs Kunt, falaram que foi a melhor da noite Tô curioso pra ver isso aqui 3, 2, ah, pegou o fogo Posso esquecer disso 3, 2, 1 Yeah, 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 yeah Nossa, mano Cê tá ligado que cê nem é que para Toda vez que eu tô rimando Tô te mostrando que na minha frente você para Sabe que você perde na rima, cê retrocede É, o demônio da Z-O contra o anjo da Z-L Só que você não repara, o Kunt já dispara Meu mano, cê não sei que para Você tá ligado, passou da primeira fase, mas aqui Para Você sabe muito bem como que eu faço Pode ter certeza só no caminho Não vem com papo de anjos e demônio Porque hoje você morre sozinho Eu não morro sozinho Olha a plateia toda me assistindo Nego sabe eu vou sorrindo Tá ligado, o parceiro tá atingido A diferença entre eu e você É que na minha frente não se nove O que é te fazer no dedinho e já não gritando É um vídeo de 2019 Passo improvisação Comigo você não arruma não É um vídeo de 2019 Só não esqueça tudo que eu fico pião Ei Pode ter certeza que eu vou além Ei, 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 ei Quantos cê tem? Acho que hoje é o dia de ganhar a primeira Se isso tudo der certo E se você parar de zoar E mandar uma rima verdadeira Que maldade Você sabe Se eu faço rima de coração Adorei os dentes de porcelana Infelizmente eu vou arrancar com a mão Só que você não é competente Todas as rimas são verdadeiras Falsas é só o MC na minha frente O que eu aceito ser falso É minha calça, minha camiseta e minha roupa Isso é a única coisa que eu aceito ser falsa Fico de exemplo A roupa é falsa Mas pra ser original É só questão de tempo E eu torço por isso Por isso meu mano Que agora eu vou rimar Rap e E compromisso Com a derrota Barreiro agora se arca Vou resolver seu problema Depois dessa eu te patrocino Com minha marca 1x0 o Kant Um round bom Round bom Round bom Round bom Começamos daquele jeitão Round bravo Round bravo 1x0 o Kant Caralho rimaram muito Brincaram com os flow Dessa vez o Kant Usou o speed 3x2 1x0 o Kant Kant usou o speed do jeito legal Não foi o speed de VARZ Foi o speed legal Sabe fazer speed Só levanta a mão então girar vai Vai baixar Na palminha Na palminha Aí mostra a chave bicho Desculpa velho Caralho Que brisa é essa mano Que da hora velho Essa é a história do Adel de Xababa Adel de Xababa Adel de Xababa Adel de Xababa Será que vai assim ver? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Adel de Xababa Joga o Kant na Bunt O que vocês querem ver? Ganha Joga o Kant na Bunt Por isso você tomba Joga o Kant na Bunt Acha que vai ganhar? Você tá de onda Pode ter certeza que pra mim Você é um idiota Essa derrota meu mano Agora você anota Porque rimando Desculpa tu Você tá ligado mano Que você ramela Quando você tá na frente Sabe eu rimata capela Pra você não improvisa Você sabe que você não adiliza Por isso que na minha frente Você não quer Toma aí rapaziada Você tá ligado Que eu sou verdadeiro Você viu como isso é clichê? É o feitice Contra o feiticeiro Caralho Foi esporte Ele chorracha no bico Só que eu nunca fujo De uma briga Por isso que agora Eu dou continuidade Mostro minha capacidade Você tá ligado Que eu vou nesse caminho Até mandou o speed flow Só que esqueceu do dedinho É A cara do barril Ela esqueceu do dedinho Esse dedinho Para na tua cara Tchau Você é minha frente Você vai perder O papel eu mando pra tu Claro que eu esqueci O dedinho É porque ele tá viva Nem precisa terminar Estreta ligado Faço rap improvisado Na minha frente Você vai perder Cante Eu sei que isso é horrível Esse é o poder De uma rima clichê Viu? Não era o que vocês queriam? É o Barreto Viu que tava perdendo E mandou uma putaria Por isso que nessa rima Você peca Ideologia Ideologia Só quando tá vencendo Todo tá perdendo Ele vira o drecka Não, irmão Eu acho que eu posso fazer O que eu quiser Mas quando eu tô aqui É verdade Mesmo falando putaria Eu sei que eu posso Porque cristalha é minha liberdade Essa aqui é a parada Você tá me entendendo? Faço rima improvisado Eu tô mostrando várias versões de mim Se você não aguenta Você tá desclassificado Não, eu não tô desclassificado Mas a batalha é toda hora Eu também às vezes falo posta Eu gosto de adversário bom Por isso que eu mando aqui minha resposta Só que pra mim você não é notório Então meu mano Você volta pro escritório Porque tal que tá ganhando Te convém Quando eu tô perdendo Você foi muito contraditório E é isso que você faz Você não tem o poder da palavra Quando tá confortável O dedinho é bom Quando você pede Você trava Essa parada Você tá ligado de improvisação O maior campeão da aldeia E o demônio Tá na palma da minha mão Eu quero um Terceiro Terceiro Cara, que batalha da hora Mano Que batalha da hora É terceiro Rod na casa Caraca Comece Comece Pode ir DJ Pode ir Levanta a mão geral Vai retro-ataque Vem, vem 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 Cara, eu tô muito curioso Mano, pra ver isso aqui Vem Falando que o terceiro Foi surreal Mano Esse cara rimou muito Caralho, batalha muito boa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Nossa, na Fernanda O que é isso? Sem vaia, sem vaia. Por isso, mano, que agora tu tá, eu já posso te ver. Mas ele é louco, velho. Não, eu não vou na sua garupa, mas é o seguinte. Você terminou com o guri? Sinceramente, meu mano, o Humberto já vou resumir. Cuidado, senão ele vai ficar com ciúme. Não vai ficar com ciúme. Você rimou o guri com ciúme? Sem maldade. Mano, só rimou o mistrume. Eu tive que fazer essa pausa. Sem maldade é que eu sou esperto. Eu beijo o guri, eu beijo você, eu beijo o Bob. Relacionamento aberto. Que moleque otário, mano. Que moleque desgraçado, velho. Ai, cara. Viu como que nessa rima, meu mano, agora cê peca? Se você beijar o Kunt, minha mina vai te deixar careca. Por isso, na minha eu, Kiko. O Barreto quer ganhar do Kunt, E mando usar o verso de talarico. Sem maldade, eu faço rima de verdade. Porque eu sou verdadeiro. Talarico na quebrada fica careca. Dá pra perceber que é o talarico primeiro. Eu falei isso semana passada, caralho. Porra. Ai. Sem maldade, de verdade, eu faço compromisso. Agora sendo o maior campeão, só com uma clichê. Eu tô amando isso. Que filha da puta. Que moleque otário, mano. Mano. Eu vou entrar na vibe, vou entrar na vibe até de manhã. Então eu vou namorar com o guri e você vai ficar chorando no Instagram. Vai. Vai. Sabe muito bem, meu mano, que eu tô na minha. Só que eu tenho relacionamento aberto, aperto. Cê vai tomar um curo pra Delphiuzinha. Vai. Só que no round passado, falou que você tinha namorada. Isso dá pra perceber que cê vai perder. Não grita no improviso, tá só decorada. Sem maldade, você vai perder. Na minha frente, você tá rendido. Agora eu vou entrar na vibe. Logo agora que o round já tá perdido. Não. O round não tá perdido. Round é espontâneo. Eu sei, falei isso. Mas o relacionamento aberto, o negócio é o seu crânio. Ei. Sabe que rima agora ser plagia. Barreto mandar putarinha ganhar em de você. Só mandando em teologia. Palmas nessa batalha. Cara, eu amo esse moleque, velho. Eu amo esse moleque, vai se fuder, velho. Você rimou o burinho com ciúme. Barulho para Barreto. Barulho para Clema. 3, 2, 1. Barreto. Na semifinal. Eu mandei a rima. Eu mandei o Fatality. Eu dei a cal, hein. Quem viu o vídeo que eu reagi do Magrão contra o Kant da semana passada. Viu que eu dei a cal, hein. Que o Kant falou um pouco de ficar careca pro Magrão. Falei, mano. Se o Magrão tivesse falado que quem tá careca é ele. E por isso que ele que é o Ramelão. Ele ganhava um Fatality. O que o Barreto fez? Exatamente isso. O pai é lenda, filho. Eu não sou o melhor MC do mundo. Não tenho a melhor comunicação. Não tenho a melhor entrega. Não tenho a melhor discrição. My Punch eu tenho. Isso é louco, filho. Aqui, ó. Barretinho pensou igual a lenda aqui. Respeita a minha história, filha da puta. Enfim. Se tem que achar que eu tô mentindo, vai lá no vídeo de Magrão e Kant que vocês vão ver que eu falei exatamente disso. Mas, cara. É muito foda, mano. Essa batalha, mano. Que bagulho engraçado, mano. Mas, mano. Não dá, parça. A hora que ele falou... Não é possível que só eu rir disso, mano. Do bagulho do guri com ciúme, mano. Deve ter um comentário disso, mano. Aqui, ó. Explodiu demais quando o Kant rimou o guri com ciúme. Mano, aí, ó. Não foi só eu que vi esse bagulho e achou engraçado, mano. Não é possível. Tem que ter mais gente. Aqui, ó. Mais uma. Se rimou o guri com ciúme, não é possível. Mano, foi muito bom isso, velho. Porque ele começou rimando. Parece que... Você rimou o guri com ciúme, irmão. Do caralho, mano. Do caralho. O Barretinho é muito bom, mano. Eu acho bem que esse moleque, mano. Ele é muito inesperado, parça. Mano, juro por Deus. Eu não entrei nesse vídeo aqui imaginando que... Que seria isso, parça. Papo reto. Imagina o que? O Barretinho voltando a rimar na aldeia. O Kant querendo ganhar edição de trap, né? Porque ganhou em 2019. Pô, os caras vão vir com sangue no olho, mano. Aí vem essa loucura aqui, mano. Do caralho, mano. Do caralho, mano. E os dois foram absurdos também nos primeiros rounds, mano. Primeiro round ali, o... O Barretinho fez um flow do caralho. E o Kant fez um micro speed flow, né? Que é aquele bagulho aqui, mano? Por isso que eu falo, mano. Se o Kant faz esse flow no bate-volta, dá bom, mano. O que não gosta quando ele faz no 30. Porque ele perde tempo, né? Mas, cara, muito foda, mano. Muito foda, mano. Arrachei o bico. Deixa eu coçar meu pé aqui. Aí. Cara, muito bom, mano. Primeiro e segundo round absurdos. Cada um ganhou um. Terceiro, claramente o Barreto, mano. Mas que batalha da hora, mano. O Barreto, ele é muito foda, né, cuzão? Vai se fuder, mano. Que moleque doente, mano. Cuzão, o bicho aí é muito otário, parça. O Barreto, que é o Guiafita, mano. Ele fez o plot twist, irmão. Ninguém imaginava ele rimando assim, mano. Tá ligado? Primeiro que ele rimou agressivo. Gritando na cara do Kant. Depois ele rimou putarir, irmão. Muito foda. Muito foda. Do caralho, mano. Agora eu entendi. Mano, eu não tinha entendido. Tava todo mundo fã dessa batalha. Aí eu vi um story da Devilzinha. Com um bagulho, tipo, zoando em si. E tava junto ali o... É... Ô, caralho. O Barreto e o Kant, né? A Devilzinha debochando no store. Eu não tava entendendo o que que era, velho. Agora eu entendi. Isso faz muito sentido agora, mano. Agora eu também entendi um outro bagulho, mano. Que eu tinha aberto ontem o podcast dos moleques lá. E os caras tavam rachando o bico. Falando que a batalha do Barreto com o Kant tinha sido um bagulho muito engraçado. Falei, caralho, mano. Barreto e Kant, o batalha foi engraçado. Nem tinha entendido, né? Aí vendo aqui agora, mano... Muito da hora, mano. Cara, a batalha foi muito boa. Os dois rimaram pra caralho, mano. O terceiro, mano, não teve jeito, né? Tipo assim... É... O Barretinho alugou uma pena, mano. Ele jogou o jogo, mano. Ele jogou o jogo muito bem, mano. Primeiro porque ele desvalorizou a rima do Kant. E ainda pegou o bagulho do beijo, mano. O Kant, tipo assim... O erro aí, mano, é sempre tentar bater de frente no sentido tipo... Ah, você é talarico, então. Porque eu tenho namorada. Que não sei o quê. Ou você ignora a narrativa da putaria, rima sério. Mas não porque você tá puto. Você só cagou, tá ligado? Por exemplo, o Prado fez isso com a Devilzinha. Ou você entra no jogo. Se você ficar no meio termo, você roda. E o Kant ficou no meio termo, mano. Porque primeiro ele falou... Ah, minha namorada vai raspar sua cabeça. Depois ele falou... Ah, vou entrar no jogo, então... Não pode. Ou você já corta de cara e tenta tirar todos os pés possíveis do cara te zoar. Mesmo que seja bem difícil fazer isso, mas dá. Mas é bem difícil. É o caminho mais difícil. Ou você entra no jogo, irmão. Tipo assim, vale dizer que se o cara tá conseguindo levar o jogo na putaria, é mérito dele também. Porque não é fácil. É carisma. Ou você acha que qualquer um que subir no palco e falar... Ah, eu vou te comer. Eu vou te pegar. O bagulho vai dar grito. Não é, mano. Você tem que ser uma pessoa carismática pra dar certo. Sabe uma pessoa que eu ia rachar o bico se fizesse isso, mano? Que eu não ia entender nada, parça. O magrão, mano. Ou o prado. Se um desses dois tá no meio da batalha, ele mete um... Eu quero dar uns beijos em você, pro Kant. Imagina, gusão. Ou não, vai fazer o que é amor. Fazer o que é coito. Fazer o que é um sexo. Imagina os caras metem uma dessa, parça. Eu não ia entender nada. Mano, eu ia ficar em choque. Por isso que eu falo... Plot twist é a maior arma de MC, mano. Tá ligado? Ninguém esperava isso do Barreto. A gente sempre vê o Barreto como um cara muito carinhoso, muito empático. Você pode ver que ele sempre cumprimenta beijando no rosto. O que muita gente acha estranho. Eu acho super normal, tá ligado? Eu cumprimento vários parceiros meu beijando no rosto. Também o próprio Barreto. Mas muito homem acha estranho cumprimentar beijando no rosto. Então o Barreto, ele é um cara carinhoso. Ele é um cara empático. Só que não é um cara puto. Pelo menos não é em batalha. Fora de batalha, a gente fala muita merda. Mas em batalha, ele não é um cara puto. E ele foi puto, mano. Plot twist absurdo. Então aí que tá, mano. Os MCs tem que ter essas sacadas, mano. Ao mesmo tempo que às vezes um MC também dá putaria. Pegar e rimar sério também gera essa surpresa, tá ligado? Então o Barreto foi genial, mano. Esse moleque é um louco, mano. Teve aquela outra batalha lá que é ele contra o... Quem que é mesmo, mano? Que é no Coliseu que ele fala, não sei o que. Eu tenho namorada. Contra o perigo. Tipo assim, o Barreto, ele sabe jogar esses jogos. Mano, ele é um desgraçado, mano. E o Kant me impressionou, mano. Esse é o Kant que eu quero ver, mano. Tá ligado? Que, porra, manda um Speed Flow, mas um Speed Flow coeso, mano. Que a dicção é boa. Não fala qualquer merda, né? Eu gosto de Speed Flow assim, mano. Quando o Speed Flow, ele... Por mais que seja o Speed Flow e tenha muito suporte... Você fale algo, né? Eu não gosto daquele bagulho, tipo... Você tá ligado que o bagulho é muito louco porque eu passo um improviso. Até porque nessa batalha o bagulho é muito louco porque eu passo um improviso. Até porque você tá ligado que quando eu faço um Speed Flow você tá ligado que eu te quebro nessa fita. Porque você tá ligado que o bagulho é muito louco porque eu passo um improviso. Porque você tá ligado? Eu odeio isso Agora quando o cara faz um speed flow Mas se ele fala, você tá ligado bastante Mas no final foi uma punch, a dicção tá legal Tá dando pra entender, aí fica bacana Então, uma tarefa muito boa, os dois brincaram com o flow Brincaram com as punch, muito foda Pra mim deu uma rede 2x1, eu amo esse moleque Que antes também, opa porra, tem que colar a luna rosa E é isso gente, outros vídeos aparecerem Não se inscreve no canal e me segue no Instagram Tamo junto, satisfação e é nóis